É piazada, como eu falei para vocês aí no vídeo que eu fiz antes saindo da churrascaria Foi no novo projeto aí de alimentação, só comendo mais proteína, proteína animal Ah, você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, o sertãozinho é muito Já se inscreve aí, ativa as notificações, dá um likezinho aí no conhecimento do canal Se quer ser o revendedor dos produtos de limpeza top aí dentro da pátria Só chamando o contato aí, que a empresa aí que fica no Pernambuco, em Oricuri, no Pernambuco Ela entrega aí, principalmente aí no Nordeste, nos estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará Beleza? Aí pessoal, estamos nesse novo projeto aí, mudei mais alimentação, estou comendo pouco No momento, estamos aí, estamos focados aí, é isso aí piazada, estamos aqui no restaurante Estamos aqui, estamos focados aqui na dieta, dieta minha aqui, meu amigo, não tem frescura não A dieta aqui é regrada de muita proteína, muita carne, proteína animal, proteína vegetal E vamos comer, saber comer para ficar grande, eu comia muito, mas não sabia comer Mas agora não, andei dando umas estudadas aí pessoal E agora eu estou sabendo comer, comendo muito e sabendo comer Estamos aí no foco da proteína Vou deixar o link aí na descrição aí da empresa do brother lá Está vindo para o buffet, come flor e bota, bota É? Aí estamos aqui com o Pia aqui do restaurante aqui, estamos aí no foco aí Beleza pessoal? Eu vou deixar o link aí na descrição aí do vídeo Da empresa do cara aí, beleza? Só chamar no contato Beleza pessoal? Aí estamos aí focados Vamos comer, vamos comer bem Comer bem para nós ficar grande, hein? Saber comer, saber comer para ficar grande Beleza? Vamos aí, ó Depois desse aqui ainda tem outra remessazinha de proteína Beleza? Isso aí Sério, tão desinemontes Atualmente moro em Curitiba, no Paraná E sou do sertão cearense Sou sei honra, abraço a todos